Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar, foi quando eu te vi Escureceu, tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato, um espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários, você é Juliette e eu, seu Romeu O amor proibido em sigilo que faz bem Você me ananha, e no final de tudo só eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas e esse nosso amor Para por favor, tô falando sério Pra quem se apressar em revelar mistério Se existe um sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Não, não Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu, tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato, um espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Juliette e eu, seu Romeu Um amor proibido em sigilo Que faz bem Você me ananha, e no final de tudo só eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas e esse nosso amor Para por favor, tô falando sério Pra quem se apressar em revelar mistério Se existe um sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Você me ananha, e no final de tudo só eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas e esse nosso amor Para por favor, tô falando sério Pra quem se apressar em revelar mistério Se existe um sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Não venha com chantagem Não venha com chantagem Me fazer refém Não, não Aconteceu Não venha com chantagem Não venha com chantagem Não venha com chantagem Não venha com chantagem